Fala editores! Tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Rui. Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal. Então, a gente tá hoje pra mais uma dica de Lightroom. Vocês estão prontos, crianças? Então, gente, assim, até eu me sinto incomodado com as minhas espinhas e eu vou lá... Dou um jeito, né, gente? Dou um jeito de tirar minhas espinhas. Então, pra finalizar a nossa série sobre tratamento de pele, vamos tirar as suas espinhas! Êêêê! Vamos tirar as suas espinhas, tá? Você que se sente um cacto ambulante, nunca mais você vai se sentir assim. Nunca mais! Porque tem um jeito. Vamos lá? Então vamos lá, deixa o like aí, porque assim, ó... Vai ajudar mais pessoas, tá? Usaremos uma ferramenta simples e, obviamente, chamada de... Recuperar mancha! Galera, esse foi o último ensaio que eu fiz. E essa foto do meu amigo Matheus Monteiro, tá? Olha, ele me autorizou a fazer esse tutorial. E a gente vai tirar as espinhas dele. O rostinho dele vai ficar límpido, com água. Então a gente vai tirar todas essas espinhas aí, levemente. E vamos lá! No canto superior da sua tela tem um band-aid. Você vai clicar nele e você vai ajustar o tamanho do pincel. Para o tamanho do pincel, eu sugiro vocês deixar entre 20 e 25, por aí. Porque assim ele fica menor e facilita pra gente entrar em partes mais estreitas da pele. A gente percebe que a gente selecionando ele já vai automaticamente pra uma área limpa. Mas nem sempre, tá gente? Nem sempre o Lightroom acerta. Porque ele pega a espinha... Coitado! Pega a espinha e bota em cima da espinha. Não dá jeito. Então a gente faz o que, gente? Seleciona aquela parte e ajusta com a parte que tá limpa. Então eu sugiro vocês começarem por uma parte, pra aquela parte ficar limpa. E quando você for selecionar a área pra você limpar, aquela área já esteja limpa e você clonar com ela. Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Música Galera, lembrando que eu tô usando o Lightroom Classic Mobile. O layout dele pode ser um pouco parecido com o do computador. Mas eu tô usando no meu tablet e Android, tá? Olha isso, gente! Que pele de bebê! Vocês estão vendo, gente? Vocês podem também fazer isso, tá? É só ter paciência de ficar lá passando com o céu, né? Eu vou agora dar só uma suavizadazinha e deixar mais um pouco mais natural, né? Vamos suavizar aqui. Se você não viu o vídeo anterior de tratamento de pele, eu vou estar deixando um card aqui em cima. Pra vocês terem... Aqui é só um TZzinho do que eu fiz lá. Música É beleza, meu amor? Tome beleza! Olha isso! Como é que ficou... Deixa eu desfocar, pronto. Pra vocês verem, né? É isso, gente! Vocês também podem fazer isso! O que eu disse, é só você ter paciência! Oi! Tudo bom? Ficou até aqui! Então, muito obrigado! Se gostou do vídeo, deixa o like aí! Um cheiro, gente! E tchau! 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 Tchau!